Olá, eu sou Felipe Wallace e hoje eu vou falar um pouco de empreendedorismo. Sobretudo, neste tempo que estamos vivendo, que foi resultado de uma crise que acredito que ainda exista, uma crise econômica, financeira, onde aumentou o desemprego, mas eu não quero falar sobre os aspectos negativos, e sim dos positivos. Com essa crise, o empreendedorismo cresceu de uma forma muito grande, e é disso que eu quero falar. É fácil você ver que alguns conhecidos, vizinhos, colegas, estão empreendendo. Algumas moças estão vendendo tortinhas de pote, bolo de pote, empadão ou empada menor. Muitos são os carros, combis, vendendo ovos. É uma concorrência até enorme. Inclusive, aqui na minha rua, tem passado muitos vendedores de ovos. E pessoas têm empreendido aqui onde eu moro também, colocando barraquinhas, ou abrindo lojinhas na sua própria casa, vendendo comida, salgadinho, açaí. E diversas são as possibilidades. Tem os que trabalham por encomendas e tal. E eu mesmo vinha trabalhando, eu sempre gostei de empreender, né? Já vinha trabalhando com a parte de suporte, de conserto, de computador, notebook, smartphone, e também a parte de site, mas agora eu estou numa, como eu vou dizer, numa paixão maior pelo marketing digital, que é onde nós estamos nos especializando, procurando cada vez mais conhecimento para oferecer os melhores serviços para nossos clientes. e o marketing digital, que consiste em você trazer para o mundo digital, para a web, pessoas e suas atribuições, aquilo que elas gostam de fazer, ou o negócio de cada uma delas, aquilo que elas empreendem, e fazer com que isso seja notável, com que o seu público ou os seus consumidores encontrem essas pessoas pela internet, né? Seja pesquisando na busca do Google ou no mapa. Tem várias estratégias. E eu vou fazer até um marketing aqui para mim mesmo, se você quiser divulgar o seu negócio de uma forma online, web, se você quiser crescer e investir na sua propaganda aí, fale com a gente. E... Então é isso aí, pessoal. É... Eu vou encerrar esse vídeo aqui, enquanto eu falava, um pouco antes, até passou mais um empreendedor aqui, vendendo cloro, eu acho que é cloro e vassouras. Olha, não sei se você está conseguindo ouvir, mas ele está gritando aí. Olha o cloro aí. E é isso aí. É mais um empreendedor. É mais uma pessoa que não se rendeu à crise. Algumas pessoas encontram até talentos, descobrem coisas que, de repente, estavam lá dentro e elas nem sabiam o que podiam fazer. Um talento, uma habilidade, algo especial. Olha, olha o cloro aí. Está vendo? Cloro desinfetante, amaciante e diversas outras coisas. Acho que não tem forma melhor de encerrar esse vídeo, né? Com alguém fazendo... empreendendo, né? Passando aqui na minha porta. E é isso que eu desejo, que Deus te abençoe. E se você que gosta de empreender também, que Deus possa estar te abençoando. E eu encontrei em Deus... Deus tem me ajudado a encontrar aquilo que... que eu... que eu venha fazer, que venha me trazer um retorno, não apenas financeiro, mas um retorno de bem-estar, de alegria, de algo que vai me fazer bem. E eu creio que o Senhor Jesus é o caminho. O caminho da salvação, Ele é a verdade e a vida. Mas eu creio que Ele também nos ama e, como um Pai, Ele nos ajuda em tudo o que nós precisamos. Sua família, seu negócio, o que quer que seja. E que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. um ótimo dia. Olha o clara aí, ó. Tchau, tchau. É com Deus.